Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu fiz essa maquiagem pra vocês Olha E se você quer conferir como que fica ela E como que se faz ela Então vem comigo conferir E não perca tempo E se você gostar, se inscreva no canal E dá o seu joinha, tá bom? Então vem comigo Aguardo vocês Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem Espero que vocês gostem, tá bom? Então eu vou começar Eu vou passando primeiro o creme hidratante Que é sobre o fácil Que esse é o Avon Kirt Pansom Vou pegar um pouquinho dele assim Vou pegar um pouquinho dele assim Tá bom? Vou pôr aqui A gente tá chovendo Então eu acho que vai ficar uns barulhinhos assim Tipo na telha Mas Felizmente E eu vou pegar também esse Avon Kirt Pansom Aí ó, você dá uma mexidinha Tá bom que você vai passando Calma aqui E aí você passa em tudo, tá? Então vocês vão ver a diferença aí no vídeo de vocês Esse é o primeiro vídeo que eu faço, sabe? Com a câmera nova Eu tô muito feliz Aí no caso o primeiro vídeo que eu deveria fazer seria Mostrando a câmera, né? Só que eu vou fazer Vejo mostrando a câmera Porque eu fico tão empolgada Que eu queria ver a diferença, né? Então eu vou Estou fazendo um vídeo de maquiagem Pra ver a diferença mesmo que Ele causa Gente, hoje aqui tá um frio Acho muito gostoso Ali Vou passar Eu passo primeiro a base Mas eu decidi assim Passar o corretivo primeiro, tá bom? E eu vou passar o corretivo primeiro Isso vai de cada um Ah, e o que eu passo primeiro? Corretivo ou a base? De cada um É indiferente Eu passo a base, o corretivo Muitas pessoas passam a base primeiro Outras passam o corretivo primeiro E eu Dependo, sabe? Muito Eu passo um pouquinho aqui em cima Pra dar uma Minosidade aqui já, né? Passo aqui um pouquinho Pra fazer o corretivo Que é mais escurinho, né? Vou clarear Ó Só saber se é um dedo aqui mesmo Um pouquinho nessa área aqui Ó Esse daqui é o E-Live número 6 Tá? Tá aqui Ótimo E eu vou passar Vou usar pela primeira vez o Mary Kay Tá? Do Mary Kay Corretivo do Mary Kay também Ele é um mais escurinho Ele, ó Eu nunca usei pra falar a verdade, tá bom? Vou testar agora Foi a Make It Brasil que me enviou ele faz um tempo já Ele é para as áreas histórias Só que eu vou usar ele como... Como um... Ó Vou fazer um contorninho aqui Um contorninho aqui Bom Eu vou usar um pouquinho aqui também Bom Como corretivo E eu vou usar ele aqui também, tá? Vou usar ele próprio Aqui, tá bom? Entendeu? Deixa as coisas Deixa eu só Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó E aí Você vem Com o pincel Eu vou encontrar o pincel Vem com esse mesmo Porque eu só separei E as coisas Demais Ah, não Vem com esse pincelzinho aqui Pode vir com um pincel Um pincelzinho assim, tá? Sim Deixa eu te mostrar Isso Listo, tá? Ele rende muito, ó Tá vendo? Eu passei demais Aqui, ó Tá vendo? Sei demais É esse mesmo, viu gente? Só um pouquinho rende pra caramba Agora como que eu vou arrumar essa maquinha que eu fiz Com a mão, gente Vocês de novo, tá? Eu sou um pulvinho aqui Na testa Meu Com a preta Ó Isso daqui Cai no meu nariz Não vou fazer Aí vai ficar Gente, eu não risco É melhor você passar um pouquinho Sabe assim Não Um negocinho Você pode vir fecar, tá? Descer Vamos pintar tudo, né? Isso daqui Modos de arte, né? Ai, gente Ai, gente Aqui, ó Aqui, ó Aqui é meio Levantadinho Que eu não gosto dessa parte Aqui, ó Tá? Aqui é pra limpar O primeiro pincel Vou pegar um pouquinho daqui Ou não, só aqui Tá bom? Fazendo essa raquinha toda Tem que passar um pouquinho mais O corretivo Agora o corretivo O corretivo branquinho Mas eu tenho que passar ele De verdade Agora você pode passar Né? Já que Passou o outro Vamos passar esse Ai, gente Ele já tava assim Tava gritando Os ali Forte Preciso comprar o outro Porque esse daqui É muito bom Eu gosto muito dele Situação da criança Que ele não pode passar forte Eu passei forte Esses dias Ele quebrou Então Deixa eu ir pra cá Ó Um pouquinho Ele não quebra E pronto Aqui, ó Agora Você vem com esse pincel Mesmo que você tá usando Deixa eu ser Eu vou dar uma pequena Tipo Então Você espalha aqui, né Na base Ó Muito pouco Muito pouco Muito pouco Muito pouco mesmo Que você não vai ficar Cheio de coisa Não, mano A tirada de casa Pronto Já tirou isso Vai Eu acho que esse pincel Tem um misturinho mesmo Aqui, ó Um pouquinho de blush Ai, gente Perdão Aqui, ó Ó A base que eu usei A base A base não O pó que eu usei Foi o bege médio Da Avon, tá? Acho que tá focando E o O blush que eu usei É o da Vult, tá bom? O da Vult é o número 5 Tá? Bom Pronto Agora você vai vim com Esse de blush Que vim com Um rosinha, né Pra dar um tcham Dá uma sublinha Não dá aquela coisa só blindeada Ótimo Esse é o rosado Da Avon E Agora a gente vai pra área do sol Tá bom? Assim fica bem Ótimo Tá? Bem feita Bonita Acabada Agora a gente vai Usar Primeiramente A Ruby Rose Faleta da Ruby Rose Kit de maquiagem No cor 1 Tá? Acho que tá dando pra ver Não vou Aproveitar Coisa muito Fica Estou dando pra ver Né? Eu vou pegar Esse pincelzinho aqui, tá? Eu vou colocar Esse Esse daqui Esse daqui Essa corzinha aqui Que é meio que um 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 Laranja Claro Que ele parece um beige Nos olhos Que é meio que ele é Laranja Claro Médio Não Veste Belezinho Eu põe ele todo na sua pálpebra Só na molde, tá? Como se fosse uma base Para a nossa Sombra Tá bom? Tá Passamos ele E aí Agora a gente vai vir Com essa daqui Essa é a Até o valor aqui Mas é a Jasmine Kit Sombras 3D Tá bom? Ela vem assim Bonitinha Tá? Gente Eu sou o ar despertouro Então Eu vou usar aqui Com esse aqui Esse pincelzinho aqui O Preto Desse daqui Esse finalzinho aqui O preto Dá um pouquinho E vou Depositalo No Cantinho aqui Dando já uma Arrumada aqui Tá? Eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado Vou ir tentando arrumar Tá? A pessoa não precisa arrumar Tanto assim Vai deixando meio que Daquele jeito Já não meio Um formatinho De um V Aqui Seu formato Do seu olho Né? Então Vem aqui Meio que Desse formato Só Agora Você vai voltar Pra outra paleta Aqui tem um Marrom Você vai pegar Esse daqui Tá bom? Marronzinho E você vai Misturar Pegar esse Misturar Com esse Tá? Você vai Juntar As duas As coisas Pode subir O Despertador Pode Não Não acreditar Pra jogar Com medo De novo O Despertador E aí Você vai Sempre Passando O Marronzinho Pra dar aquela Cor Na Sua Essa cor bonita Que o marrom Tá bom Tá vendo? Vocês estão conseguindo me reparar E eu quero que fique Bem assim Aqui você começa É só depositar Agora Tá No meio No depósito Mesmo Tá? Vai ficar assim Aí aqui Você vai No escoço Que eu estava usando De preto Você vai dar Uma consertada Aqui no final E aí Que é isso Tá? É o do mesmo Você vai fazer Uma coisa Do outro lado Mistura Mistura E aí Amém. Esse aqui vocês já veem que fica um pouco mais preto, porque tá menos com preto que o outro. Apesar que não apareça muito aqui, ó. Vê se você vem com o dedo, tá aberto? Se não tá a passar, passa! Se eu quero vir com o dedo, sabe, já arrumar as coisas na mão, não dá certo, né? Vocês sabem. Às vezes acaba sujando mais. Ó, bonitinho aqui. Ficou aqui do lado. Esse aqui eu ainda vou arrumar então. Aqui ó, você vem com preto, tá? Então, aí os olhos já estão meio que finalizados a sombra, né? Não vou usar mais sombra, já tá finalizada. Sombra, né? Deixa eu fechar aqui a tampinha. Agora eu vou passar o quê? Passar um lápis de olho. Só que eu tava pensando, eu queria passar alguma coisa diferente. Eu pensei nada mais nada menos do que um lápis de olho roxo. Pra dar uma destacada. Que também ia combinar um pouquinho com o marrom que a gente passou. Esse lápis de olho, ele é de farmácia. Então, ele não tem meio que um... Um... Uma marca, né? Ele tem uns simbolinhos da Playboy aqui. Mas uma marca assim, eu acho que não é de marca assim mesmo, né? Vou passar a linha d'água aqui, tá? E também, eu vou passar um pouquinho aqui fora. Bem rente mesmo. Fica uma coisa mais assim, ó. Tá? Você vai puxar até onde tá o teu... Tua maquiagem, tá? E vai assim pra fora. Fácil. Tá bom? Aqui em cima, eu vou fazer como eu sempre faço, tá bom? Ficou? Ficou? Eu ia fazer com um... Encel, mas eu não vou fazer nada aqui. Tá bom. Vou só fazer. Não é verdade? Ficou, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer essa forma e agora vou fazer o outro lado, tá bom? Do outro lado. Do outro lado. Tá bom? Perdoa. Gente, porque eu hoje não sei o que aconteceu com o meu celular. Ele tá dando de louco. Ele ficou assim. Aí eu esqueci, eu vou finalizar com o branco, tá? Que eu sempre finalizo. Vou pegar o branco. Pode ser que eu tenha sido assim. Não, mas eu não sei se eu não. Eu já não vi. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar a água aqui, tá? Vou passar abaixo da sua sobrancelha. Tá bom? E vai ficar assim. É uma coisa bem diferente, bem bonita. Aí você pode ir pra uma festa, uma balada, sair e se divertir, ir pro shopping. Fica bem bonito, chama atenção. E se você não quiser também, pode só tirar o lápis e sair no momento. Bom, eu vou finalizar com um batom. Eu escolhi alguns batons, tá? Escolhi que eu tô gostando. Opa. São esses daqui que eu achei que terminaria. O primeiro é o da Ruby Rose. Que é esse que é o roxo, né? Que como eu irei usar o roxo, então eu achei que seria bem legal. Divertido de usar ele. Talvez eu que vou usar. Que faz tempo que eu não uso. O da Max Love. Que ele é um rosinha. Que fica bem rosinha. Ele é o... Espera aí, que eu preciso descobrir a numeração. 148 mate. E também esse da... Esse lindo aqui da Dylos, tá? Deixa eu fechar aí, depois de falar a numeração. Da Dylos, ó. Dylosiano. E então, gente. 34 framboesa. Tem também aqui. Esse, gente, tá sendo meu queridinho. No momento. Tô fazendo todos os dias, quase. Todos os dias. E ele é super em conta. Porque a Ruby Rose, ele é super em conta. Ele é o 100... 161 da Ruby Rose. Gente, eu tenho ele. Eu tô amando. Ele combina com tudo. Tipo, se eu passar ele agora, ele vai combinar. Mas eu vou usar agora... Esse daqui pra dar um... Um... Adversificada. Dizendo, se é... Adversificada não, né? Uma combinada. Esse batom aqui, eu paguei em torno de R$5. E ele é maravilhoso. Porque ele também tem um gloss dele, ó. Eu não gosto muito de gloss, assim, né? Exageradamente. Eu acho que tá muito... Cuidado, mas um pouquinho, assim, ó. Fica super legal. Eu esqueci de passar o restante, né? Das coisas que não vão nos olhos. De arrumar mesmo, então eu vou fazer isso rapidamente. Vou dar um jeitinho aqui. Rápidex nelas. Se eu achar as cores. Gente, eu arrumei tudo aqui pra não poder achar. Fica mais fácil pra mim. E parece que eu não acho nada. E aqui caiu. Eu vou passar o lápis preto, mas é tudo a seira. Coisa que eu não faço. Que eu não tô achando. Eu passo o lápis marrom. Então, é que é muito perigoso essa área, tipo... Tipo, o lápis. Dota a cor. Mas eu sei. Eu fico muito artificial. Eu não gosto de ficar artificial. Entendeu? Eu vou passar o Colossal da Tango. Aqui você pode exagerar maravilhosamente. Então, eu acho que eu borrei. Aqui também. Boa, faz parte, né? Muitas das pessoas, elas falam de primeiro pra baixo. Que falam que dá uma alongada em baixo. Também passa em baixo. Então. Eita, acho que eu acabei de quebrar uma maquiagem. Depois a gente vê o que que a gente faz. Ó, vamos ver se... Gosto de estar aqui com vocês, porque eu também testo. Isso, entendeu? E a gente vê se funciona mesmo. Né? Se fica melhor que o outro lado. Ó, ficou. Então, vamos usar dessa forma, né? Pra baixo, tá assim, ó. Eu dei pra baixo primeiro. E se eu tiver assim, porque... Eu acho que... Então, isso é questão de passar em dentro, né? É isso. Meus amores, eu espero que eu não tenha esquecido nada. Se esqueci, me perdoe. Porque eu sempre falo isso porque não me esquece, não me lembra, né? Mas é normal. Faz parte. Faz parte. Faz parte.